O trio agiu de forma organizada para roubar o carro avaliado em mais de 100 mil reais na GO 060 em São Luís de Montes Belos. Pega as vítimas, você entendeu? Amarra, bem amarrada, amordaça a boca dela para não gritar, põe no banco de trás, já pega os telefones, tiver aliança, já tira, corrente já tira, tá ligado, mano? O cabeça do grupo proíbe que mulheres sofram qualquer tipo de violência, caso tivesse alguma, entre as vítimas. Mas frisa sobre valores em contas bancárias que deveriam ser transferidos para ele. Dá uma olhada na conta Pix, se tem uma mixaria na conta Pix, se conseguir transferir, já consegue, você me fala que eu já mando a chave Pix, para vocês fazerem os Pix, entendeu? Além dos áudios encontrados no celular dos criminosos, um print de uma conversa por texto revela a preocupação do líder sobre a polícia. Ele orienta os comparsas, não chega lá no hotel com o carro não, deixa ele longe, tá? Vai a pé. A polícia aí é muito esperta. Para tentar não deixar rastros da estratégia, ele ainda manda apagar todas as mensagens. O trio formado por dois homens e uma mulher teria forjado um pedido de socorro às margens da rodovia. A mulher estaria aparentemente sozinha. O motorista viu aquela cena, decidiu parar, sair do veículo para prestar socorro. Mas tudo não passava de uma isca. Ele foi sequestrado pelos criminosos. A ordem era roubar um carro de alto valor no mercado e depois abandonar a vítima. Caso ela reagisse, poderia sofrer duras consequências. Eu preciso derrubar no chão, pisar no pescoço. Você derruba no chão, pisa no pescoço. Não deixa ninguém correr, mano. Não deixa ninguém correr, não. Tá ligado? Domina o trem dominado, mesmo. Perdeu, perdeu a ação. Pô, se desacreditava, toma bala. Neste vídeo feito pela dupla na cidade de Firminópolis, um deles mostra para o chefe o modelo do carro. Padrinho, é um carro do mais doido, entendeu? Olha aí, ó, Creta. Mais louco. O motorista foi esfaqueado e abandonado. Uma equipe médica que passava pela rodovia, viu aquela cena, levou o motorista para o Hospital Estadual de São Luís de Montesbelos, doutor Geraldo Landó, onde ele recebeu socorro. Já em Goiânia, o trio foi encontrado pela polícia militar. A partir de informações da Agência Central de Inteligência, chegou ao nosso conhecimento que esse veículo roubado no interior estaria circulando na cidade de Goiânia. Dessa forma, intensificamos o patrulhamento pelo setor oeste e setor boiano, momento em que abordamos o veículo próximo à Praça do Ratinho. No veículo estavam os três autores do crime de tentativa de latrocínio. O veículo foi recuperado, já os homens de 22 e 18 anos e a mulher de 26 ficam presos pela tentativa de latrocínio.